Bom, galera, hoje estou aqui pra falar sobre um aviso aí pra vocês, mano. E esse aviso, mano, vocês já devem estar imaginando sobre o que é, por causa que vocês já viram no título. É sobre a Bluestone Game. Bom, eu estou aqui com o Pedro, fala aí um oi, Pedro. E aí? Bom, eu estou aqui com o Pedro e, cara, tá vendo muitas pessoas reclamando, mano, que essa série não deveria pagar pra poder participar, não sei o que tem. Tem muita gente caindo em cima de nós. E, cara, mano, eu vou explicar pra vocês por que nós estamos pedindo pra pagar e como que está funcionando. E nós vamos dar uma oportunidade pra quem não tem condição de pagar, beleza? Então, fiquem aí no vídeo. Pedro, quer falar alguma coisa, Pedro? Bom, gente, a gente vai criar basicamente um Discord pra quem quiser participar, sim. Entra no Discord, a gente vai pedir o link dos canais, obviamente. E a gente vai... A gente tem quatro espaços ainda pra entrar no server. E se passar de quatro pessoas que entrarem no Discord, a gente vai fazer um desafio. Eu e o Heiton vai criar um mapa sem ser por o Helms. E a gente vai criar um mapa com desafios. E as quatro pessoas que passarem vão poder entrar na Bluestone Gang. É, é isso. Gente, bom, vou explicar pra vocês por que nós estamos pedindo pra pagar o Helms. Bom, antes de nós começarmos esse projeto, que faz mais de um mês que nós já estamos com ele, eu conversei com todos os participantes que estão agora participando, que todo mês, todo mês, nós iríamos pegar uma pequena quantia e ajudar pra pagar o Helms pra nós conseguir fazer a série em um Helms. Porque se nós for fazer em um mundo, tem muita chance de alguém acabar entrando, alguém indesejado. Ou se nós for fazer um servidor como o Aternos, iria demorar muito pra abrir o servidor. Então, o que nós pensamos? É, em pegar e cada pessoa dá 10 reais ou 5 reais pra ajudar. Sim, não é o que vocês estão pensando, tá? Nós não tá pegando esse dinheiro pra nós, e sim, é por Helms realmente, tá? E, cara, então essa daí foi a única forma de não achar um jeito de conseguir fazer essa série funcionar, beleza? E a gente, basicamente, agora, só as pessoas que já estão na Blue Strolling Gang vão estar pagando, e as pessoas que vão entrar podem ir de graça. Só que aí vai ter que passar do desafio, não é 100% de certeza de chance que você vai conseguir. Então, é. Sim, ó, não aumente suas expectativas, você pode ter sorte ou não. A única coisa que nós pede é pra parar de cair em cima de nós, porque, tipo... Sim, tá tendo muita treta no comentário do segundo vídeo do Rei Tom, e a gente vai excluir o comentário que tá tendo a treta, porque senão nunca vai acabar aquilo. Sim, então vai ser isso, gente. Vocês vão ter que passar do desafio. E nós que já tá na Blue Strolling Gang, né, vai continuar pagando, né, vai ajudar. E quando, pelo menos, o canal aqui, né, o canal Rei Tom monetizar, eu vou conseguir aí pagar mensalmente, mano, o Realme, sem precisar tirar dinheiro de ninguém, entendeu? Não, gente, o link do Discord vai estar aí na descrição, quem quiser entrar na Blue Strolling Gang, é só clicar aí no link do, e entrar no Discord, que a gente vai entrar em contato com vocês. Tá. Lembrando de, quando entrar, criar, colocar lá o seu canal no YouTube, que é o link, mais sua name tag, no caso, game tag da sua Xbox Live, beleza? Pra, né, poder entrar em, é, entrar e ver como que é, quantos pontos você tem, e assim por diante. Então, eu acho que esse foi o vídeo, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no canal também. O canal do Pedro vai estar aí na descrição, não sei se não entender. Se inscreve no eu também. Dá uma força lá no canal do Pedro, mano, ele tá me ajudando demais aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o seu like, ok? Então é isso, um falou, tchau e fui. Até mais.